Um brinco, um colar, uma pulseirinha, eles podem salvar o seu visual. É por isso que a blogueira Diana Schneider foi até a loja Vanessa Mazzini pra falar pra gente sobre o poder dos acessórios. Os acessórios são muito importantes porque eles têm o poder de mudar muito uma produção. Às vezes você pode estar usando um look mais simples e às vezes é pro dia a dia, é mais básico, dependendo dos acessórios que você usar, da atividade que você for fazer, usar algo mais simples. E você pode, por exemplo, estar trabalhando durante o dia e quiser mudar o look só, com acessórios de noite você consegue. Não só bijus, mas as joias, tudo pra pessoas com estilo mais clássico, outras mais extravagantes. Então eu acho que o acessório é um item que empodera muito o guarda-roupa de uma mulher. Você pode ter um guarda-roupa mais básico e estar modificando ele só com acessórios. Então eu acho que realmente são os produtos que vale muito a pena investir. Às vezes a pessoa gosta mais de dourado, de acessórios mais delicados, outras gostam de bijus mais extravagantes. E faz você se sentir melhor. Às vezes você tá com um brinco, uma pulseira, você já fica mais confiante. E o seu look também já fica diferente, diferenciado. Isso aqui é o sonho de toda mulher. Ter um lugar como esse, com todos os acessórios separados, por colar, que é uma coisa muito importante pra você visualizar no seu dia a dia. Tem realmente separado colares, os maiores, os mais delicados, por pulseiras, os brincos, anéis. Porque assim fica mais fácil você estar enxergando no seu dia a dia, onde é que estão as coisas e fazer as composições. E o que é muito legal desses aqui é que são acessórios que realmente fazem diferença na produção. Porque eles têm uma pegada mais impactante e são muito bacanas pra estar modificando, usando no look de noite, ou estar dando aquele toque no look do dia a dia. Eu, por exemplo, vou estar modificando essa minha produção aqui, a mais básica, com jeans. Por exemplo, você pode apostar em tons mais neutros, jeans, cinza, preto, que é uma tendência também. Eu tô usando mais dourado, itens mais delicados. E se eu quisesse adaptar, por exemplo, um look pra noite, eu estaria apostando nesse colarzão aqui, que seria o item principal da minha produção. No caso daí, eu não vou estar usando o brincão, porque eles já chamam a atenção por si só. Então, eu estaria combinando ele com um brinco mais delicado, assim como esse. E daí, você também poderia estar numa produção, por exemplo, usar algumas pulseiras. Porque às vezes a mulher tem aquela dúvida de saber se vai ficar muito carregado ou não. Mas, como tem o colar, você pode usar a pulseira, não tem problema. Não usar, talvez, o braço inteiro. E também um anel mais delicado na outra mão. E algumas mulheres sempre têm a dúvida em qual escolher, uso dourado, uso prata. Então, hoje, como a moda tá muito democrática, não tem muito isso. Tem pra todos os estilos. Há uma tendência forte agora pros tons prateados e também pra esse mais grafite. Mas é uma questão de gosto. Tem mulheres que acabam sendo mais valorizadas com tons dourados, outras com prata, outras com chumbo, grafite. Então, é uma escolha pessoal. E também dá até às vezes pra estar brincando, às vezes misturando esses tons, né? Mas aí você vai testando, vendo como é que você se sente melhor. Mas não tem regra, assim, né? Você pode estar combinando e usando a criatividade, que eu acho que isso também é muito legal. E faz parte do estilo pessoal, né? De se diferenciar, de ser mais original. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho